E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o Farm 22 novamente e vamos passar o fertilizante. Agora, eu não sei se vai dar. Caso ele não dê, pra nós terminar o camping, eu vou ter que comprar mais. Apesar de se a gente comprar mais, vai custar um pouco, né? Mas tudo bem. A gente talvez pode ficar no negativo conforme a gente for passar o mês, né? Pra poder a colheita da soja estiver pronta pra nós escolher. Mas eu acho que vai dar tudo certo, tá? E caso a soja esteja pagando bem naquele dia, a gente vai estar vendendo. E caso ela não esteja pagando bem, a gente tem que vender. Porque a gente não tem cílio pra poder armazenar a soja, tá ligado? Então é complicado. Mas talvez, se a gente colher aqui e ela dar a quantidade certa do caminhão e da bazuca, e não ficar nada no campo, aí eu posso vender a soja depois, com preço bom. Agora, se isso não acontecer, e ficar sobrando aqui soja no campo ainda, vamos dizer assim, eu vou ter que vender com o preço que está oferecendo naquele dia que a colheita está pronta. Porque se eu passar mais um tempinho, pulando uns meses, a nossa colheita vai morrer. Aí a gente vai tomar prejuízo, sabe? Tem esse negócio aí. Eu vou ter que tomar cuidado. Mas eu acho que a bazuca, mas o caminhão, dá uns 60 mil litros, né? Eu não sei nem se aqui vai dar uns 30 mil litros, né? Nesse tempo. Eu acho que não, pode dar até menos, tá? Vamos ver quando a gente colher. Bom, tendo aqui, velho, eu acho que não vai dar não, o fertilizante, hein? Ainda falta ali no meio, montar a árvore, mas talvez dê, né? Vamos ver. A sorte nossa é que não é no campo todo, é só nessa metade aqui que a gente criou. Se fosse no campo todo, é que não ia dar mesmo. Mas a gente vai ter que comprar o fertilizante pra gastar, não tem como não. Rapaz, a gente vai ficar no negativo, meu Deus do céu, mas tudo bem. E quando a gente tá passando fertilizante, fica tipo um molhado, né, ó, no campo, bem diferente. Deve ser um negócio do próprio mapa mesmo, que deixa assim. Ó, falta essa parte aqui, ó, né? Vou botar a direita aqui pra nós pegar certo aqui. Apesar que o cabo de visão, né, lá, essas coisas, né, pra ver se tá molhado ali ou não. Tem que arreglar um pouco da câmera aqui. Deixa um pouco alto pra nós ver. Espera aí. Então eu não confundei o meu botão. Poxa, agora você dorme. Liga, vai. Pronto, ligou de novo. Ó, falta essa metade aqui, dá a volta, aí só fica ali no canto da árvore, né? Talvez dê, velho, ó. Olha assim, não, acho que não vai dar não. Ó, já fica faltando a parte ali. Do lado da montanha, um pouquinho, no meio. Eu acho, né? Se tivesse 100% aqui cheio, aí eu acho que dava fertilizante. Mas a gente vai ter que comprar, meu Deus, eu vou ligar no negativo mesmo. É isso que a gente vai ficar. Tipo, não, não, não. Se a gente gastar mil e pouco, ou dois mil ainda, a gente tá com quatro mil, né? Eu acho que se a gente gastar uns dois mil aí, comprar um fertilizante, pra nós terminar aqui o campo, ainda vai sobrar mil e pouco, né? Quando sobrar um mil e pouco, a gente vai passar um mês, e daí, só esperar o dia da colheita e pronto. Aí a gente não fica no negativo, velho. Vai dar certo. Caso a gente compre aqui o fertilizante. Vai, só falta mais um pouquinho, vai, por favor. Falta a metade lá da frente um pouquinho, pra nós terminar. É, acabou. Ainda falta essa parte aqui, eu vou lá comprar. Vou gastar uns dois mil e pouco, comprando dois sacos de fertilizante. Rapaz, é só pra ficar 100%, tá? Apesar que a gente não precisava fazer isso, mas eu vou fazer. Pra deixar a gente mais pobre, meu Deus. Aí, quando a gente ganha o dinheiro da soja, a gente vai conquistar mais uma coisa aqui. Eu não plantei nesse outro campo aqui, eu vou plantar na segunda colheita, né? Eu vou plantar nos dois campos, a soja de novo, pra nós ganhar mais dinheiro. E aí, vida que segue. É só o dia que eu cair na conta e ser feliz. Vai gastar os quatro mil que sobrou pra nós. Espera aí, deixa eu entrar, eu entra pra lá. Esse aqui, eu ia passar de novo. Os carros aqui em alta velocidade, assim, tá doida. Eita, mulher, sai da frente, que eu morrer pra lá. Meu Deus do céu. Se eu desviar essa linha, eu vou atropelar a mulher. Mulher. A mulher. Meu Deus. Acho que tem um saco ali, né? Então, a gente só vai comprar dez depois. Ou só um mesmo, né? Eu vou comprar dez, né? Aqui só tá na metade, né? Eu vou ter que comprar mais dois aqui. Mas deixa eu ver lá alguma coisa. Será que vai dar? É. Vai sobrar... Meio pouco. Caraca, a gente tá muito leco. Mas tudo bem. A gente vai ganhar mais dinheiro em breve, então, que boa. Vamos aqui abastecer. Eu acho que isso aqui vai dar pra nós terminar lá. Vai sobrar, na verdade, ainda. Vamos lá, terminar nosso serviço. Depois é só adiantar o tempo. E pronto. Esperar a soja ficar pronta pra nós colher. Eu espero que esteja pagando bem no dia que a gente for colher, velho. E ajudar a nós demais, velho. Se isso acontecesse. Mas vamos ver aí, né? Quero mandar um salve aí pro pessoal que chegou até aqui, um salve de coração. Beleza? E não se esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos que gostam desse tipo de jogo. E vamos lá. Continuar aqui. Cuidado. Pra nós nunca apotar o extrato aqui no trilho, né? Acho que não tem como apotar, não, velho. Só se nós passar com alta velocidade. Ó. Ele dá uma balançadinha, né? Mas eu freiei. Mas não ia apotar, não. Agora ficou bonito, ó. Todo verdinho, velho. Você tá doido? Só um buraco lá em cima que ficou. Isso aqui é aquilo, não. Isso aqui é aquilo mesmo. É um bug, é? Oxi. Agora aqui eu fui ver. É tipo a textura do cultivo, né? É. Caraca, mano. Ficou meio louco ali, ó. É. Só faz esse pedacinho só. E aquela ruma de mata ali que... É a sombra. Meu Deus, velho. Eu pensei que era coisa da soja. Mas não. É a sombra da árvore, velho. Olha só como é que fica. É diferente. Rapaz, eu tô com problema de visão, velho. Você é doido. Mas tudo bem. Acontece, né? Aí. Ele vai sobrar. Graças a Deus, né? Tudo pronto. Tudo 100%. Agora é só não adiantar aqui o tempo. A gente vai estar dormindo. E vamos ver aí a soja crescendo. Eu vou deixar o extrator aqui. Aí a gente vai pular lá pro outro. Ele vai dormir. A gente volta aqui pra ver se tá pronto o campo. Deixa ele bem aqui. Aí quando a soja estiver pronta, eu levo ele pra fazenda. Vamos estar dormindo aqui. E eu deixei o extrator ligado. Meu Deus do céu. Problema de esquecimento. Não tivesse como ver daqui, né? Mas não tem como ver, não. Tem muito relevo. E o matagal danado até lá. E por que tu tá indo, velho? Só porque eu adiantei aqui pro 9, não foi? Oxi. Pega, velho. Espera aí. Vou esperar um tempinho aqui, ó. Mas, rapaz. Deixa eu ver. Vai, 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 vai. Só mais um pouquinho. Dormir aqui pra passar o tempo. Pra nossa colheita estar pronta. Será que tá consumindo dinheiro muito? Assim, passando um mês. Por favor, não fique no negativo, não. Nem reparei o dinheiro. Vou reparar agora. Ó, ainda não. A gente não vai ficar no negativo, não. Graças a Deus. Até o momento, não. A gente pulando aqui, né? Já tá chovendo. Ó. Deu uma crescidinha a mais. Vamos dormir de novo. Até ficar pronto. Só esperar aqui. Tempo passar. Vai, 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 vai. Passa, passa, passa. A lua passando lá, passando o meteoro. Ficou de manhã. Será que tá bom lá já? E aí o dinheiro ali ainda tá de boa. Ainda bem. Tá segurando o dinheiro. Não tá consumindo tanto assim, não. Glória a Deus, né? De novo. Vamos lá passar. Churro de novo. Ainda não está a noite. Vai noitecer agora. De novo a lua passando. Acho que seja a lua, né? Aí vem o sol. E vamos ver agora. Ainda não. Sempre tá maluco. Deixa eu ver. Ó, tá ok, né? Ficou bonitinho a textura. Agora, mais um pouquinho, acho que já tá pronto pra nós escolher. É. Vamos dormir de novo. Acho que agora seja a última vez. Eu acho. Não sei. Vamos tá vendo aqui. Passa de novo. Ah, vem a lua de novo. Duas lua agora. Uma sal de baixa ali. Eu acho que bugou. Agora eu acho que vai. Não tá azedo? Eu, velho. Oxi. Tá maluco. Vai mais, não é? Agora que deve ser a última vez, por favor. Seja a última vez. Que doido, velho. Vamos lá. Acho que tá pronto já. É, agora tá pronto. Graças a Deus. Aí, ó. No próximo episódio, a gente já vai fazer a nossa primeira colheita aqui. Nesse campo, né? Com a soja. Vai perder a virgindade aí. A metade do campo. E é isso aí. E aí, ó. 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 E aí, ó.